Tá massa, tá massa Paulo Nova Gerada Muceta Pode copiar Venceu pra favela Pra ficar comigo Novinha do mal Profissão perigo De peça na mão Tô engatilhado Carburo depressado Tô muito lom Ela brotou na minha favela Querendo se bater Eu fui lá no bar Ela segurando a TV Puta, puta, que pariu Puta, que pariu Ela zarra na ponta da Coqui, saga na, botar no ful Ela zarra na ponta da Coqui, saga na, botar no ful Puta, puta, que pariu Puta, que pariu Sarra no pé não Sarra no pé não Fica de quarto com a mão no chão Puta, puta, que pariu Puta, puta, que pariu Sarra no pé não Sarra no pé não Tô, tô na minha favela Querendo se bater Eu mando várias delas e por ela descegui Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Escama Polo na base Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Desceu pra favela pra ficar comigo Novinha do mal, profissão perigo De peça na mão, tô engatilhado Carburo depressado, lô muito lombado Ela cortou na minha favela querendo se bater Eu fui lá no bar e a tela segurando a TV Puta que pariu, Puta que pariu Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Puta que pariu, Puta que pariu Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Sarra, sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Puta que pariu, Puta que pariu Sarra no pentão Sarra no pentão Ela cortou na minha favela querendo se bater Eu fui lá no bar e a tela segurando a TV Eu fui lá no bar e a tela segurando a TV Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Vai escama Vai bolo na base Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão Ela chaga na ponta da Kiki Saga na botada do fulgão